Fala pessoal, eu sou Daniel Gomes, professor de Educação Física e você, aluno do sétimo ano do Ensino Fundamental, está aqui hoje para aprender um pouquinho sobre possibilidades dos esportes coletivos. Reforçando, nosso livro didático tem esse material no primeiro volume, volume 1, na primeira parte, já é o primeiro de todos os conteúdos. E nós vamos falar dos esportes coletivos, nós vamos falar sobre o basquetebol. O basquetebol é um esporte de invasão, um esporte no qual eu preciso avançar o campo do adversário para fazer o ponto, no caso a cesta. Então eu preciso ir até a tabela do meu adversário, arremessar nela e defendo a minha. Então eu fico de um lado no campo defensivo e do outro lado no campo ofensivo. Defesa, ataque. Beleza? Outro detalhe importante é que o basquetebol é um esporte coletivo. Joga um basquete cinco contra cinco. Ok? Existe uma variação do basquete de três contra três. Acho o basquete muito legal de se praticar, porque dos esportes coletivos mais famosos, o basquete é um que se você tem irmão, se você tem irmã, vocês podem praticar jogar um contra um. É muito prático, não fica desinteressante, não fica chato, porque você tem um objetivo comum no um contra um, que é fazer a cesta. E daí você coloca aí alguma regra, você faz uma variaçãozinha e ele já fica super divertido, super interessante. O basquete, gente, ele tem uma bola muito grande e eu não tenho bola de basquete, porque eu não sou um bom jogador de basquete. E também, né, melhor nem comprar uma bola de basquete. É muito caro, é difícil eu aprender. Já tô velho pra pra eu aprender basquete agora, tá meio tarde, né? Mas, essa bolinha aqui vai nos ajudar hoje, porque a gente vai falar um pouquinho sobre fundamento, tá? Os fundamentos mais importantes e as jogadas que a gente mais vê no basquetebol, tá? Importante lembrar que fundamento, ele é o movimento que você usa pra jogar. Aquele fundamento é aquele que você vai praticar muito, muito, muito pra chegar à perfeição, tá? E antes de começar a falar de fundamento, eu preciso falar de um jogador que no ano de 2020 faleceu, esse vídeo está sendo gravado no ano que ele faleceu, que é o Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou, mas é muito famoso, ficou muito famoso no basquete, na NBA, nos Estados Unidos, jogando pelo Lakers, justamente porque ele sempre foi um atleta que se destacou muito por exagerar e praticar mais e mais e mais e mais e mais, até chegar à perfeição, nos arremessos, nos dribles, nos passes e no trabalho dele com bola era excepcional, porque ele se dedicava demais, não era exagerado. Ele tinha uma filosofia certa do que ele fazia, até me corrigir, desculpa, por utilizar esse termo exagerado. Mas ele trabalhava com uma quantidade absurda de repetições pra chegar na perfeição. Arremessar de qualquer lugar da quadra, bater bola em velocidade, correr em velocidade com bola, né? E até uma sugestão que eu vou dar pra vocês, de você trabalhar com bola sozinho, é fazer o passe de bola na parede e a gente vai começar pelo passe, o primeiro deles. Então, assim, vamos imaginar incorporar o Kobe Bryant aí pra gente aprender a passar bola. Saca só esse movimento que eu vou fazer. A bola é pequenininha, até bom que ela não cai, não quebra nada aqui em casa. E é importante pra você também, não vai inventar de pegar a bola, ficar jogando em casa com bola de basquete, que é complicado. Se você tem uma bolinha pequena, já é suficiente pra você fazer esse movimento, tá? E a ideia, assim, do passe é estender os braços, dá uma olhada, dá uma giradinha aqui, ó. Estender os braços. O que que é estender? Esticar os braços, tá? Esticou os braços pra bola sair reto. Esse é o passe de peito, tem o passe picado, né? Mas o mais comum, vamos falar do passe de peito, tá? Porque ele é mais comum e é mais praticado, que a gente mantém uma postura reta, basquete, lembrando que o alvo é pra cima, então você não fica jogando a bola pra baixo. Mas você dribla a bola também, a gente já fala disso. Passe e recepção no basquete, lembrando e gravando. Sempre com as duas mãos. Por quê? A bola de basquete é muito grande. Aí você vai lá, vai querer pegar com uma mão só, bate na tua mão, machuca seus dedos. A bola é mais dura, a bola é mais pesada. Dos esportes mais famosos, futebol, vôlei, basquete e handebol, assim, o basquete tem a bola mais pesada. Além de maior, é mais pesada, tá? Isso quer dizer que você precisa ter cuidado quando for praticar com uma bola de verdade. As bolas pra quem é mais novo, na sua idade, pra você que tem por volta de 11 anos, 11, 12, né? No sétimo ano, 11, 12, eles até ainda vai fazer, eu já fiz aniversário. Você tem uma bola mais leve pra começar. Você não vai jogar com uma bola profissional. Nas aulas de educação física você vai jogar com uma bolinha mais leve, apropriada para iniciação ao basquete, né? Mas a bola ainda é mais pesada do que as outras bolas. Então recepção e passe, estamos combinados que são sempre com as duas mãos. O drible, que nós vamos falar agora. O drible é difícil aqui, ó, a gente vai bater bola, daqui a pouco eu vou tomar uma bronca aqui da minha esposa que eu tô fazendo bagunça, mas o que eu quero que vocês lembrem aqui, ó, o drible do basquete, ele trabalha com essa ondulação. Vamos imaginar que essa bola, assim, ela seja uma cabecinha. Então, assim, pra eu fazer o movimento do drible, eu trabalho fazendo como se fosse o carinho na bola, se penteando o cabelo na bola, certo? E assim eu consigo fazer com que a bola, ela passeie entre minhas pernas, como vocês já viram alguns jogadores de basquete fazerem, né? Levo ela ao lado do corpo, o drible do basquete, ele é mais agachado, então você não fica lá em cima, ó, opa, olha lá, você fica mais agachadinho, né, pra bater bola, dá pra treinar drible sentado. Essa bola aqui não tá quicando muito porque ela também tá murcha, né, então eu não vou poder mostrar pra vocês mesmo, infelizmente. Mas eu considero o drible, isso é uma opinião de professor Daniel, que está dando essa aula pra você, tá? E você não precisa concordar com todas as minhas opiniões, mas acho que vale prestar atenção nesse detalhe que o drible pra mim é o movimento, é o fundamento mais importante no basquete, porque se você vê um jogador de basquete, o domínio que ele tem com a bola, como ele desvia do adversário através do drible, como ele leva a bola de um lado ao outro da quadra através do drible, o passe também é rápido, você passa entre um e outro, mas corre o risco de alguém interceptar essa bola, roubar essa bola e o seu colega não alcançá-la e você perdeu o passe, perdeu a posse de bola, né. O drible do basquete é um drible com proteção, você consegue usar o braço esquerdo já que estou driblando bola com o braço direito, então facilita bastante, protege a bola, mantém a posse de bola, que é importante pra chegar ao objetivo. Arremesso no basquete. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, assim ó, a gente pode, na idade de vocês, não acho errado, mas eu também não quero que vocês se acomodem, ah porque eu sou novo eu posso fazer errado. O arremesso do basquete ele tem que ser com uma mão, dá pra ver aí, uma mãozinha atrás da bola e uma na lateral, pra que eu possa fazer o movimento e empurrar a bola. Eu dou suporte, vamos usar como exemplo, ó, eu tô girando aí, hein. ó, estou usando a mão direita segurando a bola aqui e a mão esquerda na lateral. Como segurar-se a nuca e a orelha da bola pra fazer o movimento e agora atenção pessoal, cuidado pra não quebrar nada em casa. Joguei a bola, fiz o meu arremesso. A bola sai rolando da mão porque ela tem que chegar a cesta no movimento de parábola, opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, no movimento de parábola. Ela não pode ir com muita força porque ela vai bater na tabela ou no aro, aquela parte de ferro, ela vai bater ali e vai respingar, ela vai voltar e você não vai conseguir fazer cesta. Então esse é o arremesso. você pode, né, arremessar com uma mão só também e esse é o arremesso com as duas mãos. Você pode fazer os dois. Lembrando que exige habilidade porque a bola é mais pesada, mas não é impossível e não é errado arremessar com uma mão só, ok? No basquete existe uma jogada padrão quando acontecem as faltas que é o lance livre. São faltas mais rigorosas, não são faltas simples. Às vezes uma faltinha, outra boba, ah, você tá dribulando bola, batendo no seu pé, bucha, bola do adversário. A bola vai para a lateral e o jogo continua. Não quer dizer que seja uma falta grave demais, mas quando a falta foi grave, a falta tem que ter a cobrança de, desculpa, de lance livre, certo? Aí varia da gravidade da falta, se vai ser um lance livre ou serão dois lances livres, certo? E o lance livre, já como diz o nome, ele não tem obstrução de ninguém, ninguém fica no seu caminho ali para atrapalhar o lance livre, tá bom? E outra jogada importante que você utiliza muito no basquete é a bandeja, tá? A bandeja é o movimento mais lateral, você faz um arremesso, você pode correr em direção à tabela de frente, mas você solta a bola de lado e ela vai pela lateral e entra na cesta. Você pode fazer de frente o movimento também, mas é uma jogada na qual a gente rola a bola pelos lados. Lembra que eu falei para vocês? Dominou o drible, você consegue girar a bola facilmente, fica muito fácil, fica muito suave e você consegue chegar mais fácil na cesta, porque não é um jogo somente de força, você tem que usar muito a cabeça para fazer os movimentos e também tem que ter ali, né? Tem que ser bom de matemática para calcular e acertar a cesta. Eu particularmente vou contar para vocês que eu sou péssimo no basquete, mas tudo bem, certo? Outra jogada importante, quase esquecendo, que é o jump, aquela jogada que você vê os jogadores fazendo assim, que eles travam os dois pés no chão e salta, jump é saltar, salta com os dois pés e manda com maior potência essa bola, é ideal para fazer jogadas à distância, cestas de três pontos, que vale lembrar, é importante, uma cesta de basquete vale dois pontos. Se ela fica fora da linha de três metros, fora do garrafão lá naquele aro maior assim, né? Infelizmente não tem como a gente mostrar. Aqui agora, a gente está longe da escola, não pode mostrar a quadra pintada certinho, né? Se a gente faz um arremesso distante, fora da linha de três metros, esse, de três pontos, esse arremesso vale, essa cesta vale três pontos, ok? E o lance livre, bem lembrado, tá bem que a gente falou sobre pontuação, o lance livre vale, cada lance livre vale um ponto. Então existe a possibilidade de você fazer um ponto, dois pontos e três pontos no basquetebol, certo? São três pontuações que você pode fazer. Existe essa variação, o objetivo é o único que é fazer a cesta, cesta normal no jogo vale dois pontos. Aí temos a cesta distante, valendo três pontos, e a cesta do lance livre que vale um ponto. Acho que deu para dividir bem essa ideia, certo? Já dá para perceber que é um jogo de uma pontuação alta, né? Então são jogos assim, NBA lá, por exemplo, 100 a 80 para um certo time, né? Tem essa diferença de pontos. claro que não precisa ser tão grande diferença, às vezes o jogo acaba 101 a 100 a 100, 104 a 101, exemplos nesse formato, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. E reforçando, os movimentos, todos eles estão no nosso livro didático, você consegue ver a progressão certinho assim, como fazer para executar a bandeja, para fazer o jump, né? Tem como ver, é, tirar mais dúvidas caso você tenha ficado com dúvidas. E se você não ficou com dúvida, entendeu tudo e principalmente anotou, né? Você anotou as coisas, você percebeu que uma coisa ou outra eu não falei ainda, né? Então eu tenho duas coisas para falar para vocês que são bem legais, duas jogadas jogadas bem legais que acontecem no basquete e eu vou deixar para o próximo vídeo porque eu quero que vocês pesquisem ou que vocês anotem, imaginando que já sabem que jogada popularmente no basquete, como ela é chamada, como é chamada essa jogada, quando o jogador salta, faz a sexta e fica pendurado no aro. Que jogada é essa? Fica o desafio para você. Tem mais uma outra jogada maneira que eu também vou falar no próximo vídeo. Então eu espero ver vocês já já. Pesquisa aí, dá uma espiadinha, conversa com seus familiares aí para ver se você sabe que jogada é essa que o jogador de basquete faz a sexta e fica pendurado lá, hein? Que jogada é essa?